Josué, logo depois que Moisés morreu, assumiu a liderança de um povo chamado Israel, aqui todo mundo conhece. E a partir desse momento, Deus começa a dar vitórias a Josué. Josué, ele é conhecido como um homem guerreiro. Josué é conhecido na palavra de Deus como um conquistador. Por quê? Porque os povos, se você ler o contexto da história, você vai ver que, até mesmo aqui dentro desse capítulo 2, do versículo 1 a 24, você vai ver que o exército de Israel era temido porque era conhecido como o povo do Deus Altíssimo. Aonde aquele povo passava, Deus dava vitória. Aonde aquele povo pisava, Deus dava aquela terra para aquele povo. Por quê? Porque era o povo escolhido de Deus. Existem alguns personagens que são conhecidos por sua ocupação. E na verdade, irmãos, dentro dessa história, quando Josué manda espias até Jericó, acolhe esses dois espias uma prostituta, chamada Raabe. Ela acolhe aqueles dois espias, o rei vem até ela, pelo jeito, essa prostituta chamada Raabe, era ela muito conhecida. O rei manda mensageiros até ela, falando, olha, vai vir aí, eu estou sabendo que vai vir espias. Dois homens que vão querer vigiar, vão querer espiar a nossa cidade. Então, se eles vierem até você, você os encaminha a nós. Então, o que aconteceu? Raabe realmente, ela recebeu esses dois varões, esses dois espias do povo de Deus. E o que acontece é que ela esconde esses dois homens. E esses dois homens fazem uma promessa, Raabe, que Deus pouparia a vida dela, uma aliança, e da família dela, se ela os ajudasse, os mantesse em segredo. Ela fez com que os varões que foram procurar aqueles dois espias, fossem para outro lado. Enquanto isso, ela tirou aqueles dois espias pela janela, porque ela morava na muralha de Jericó. Uma vez eu estudei a respeito da muralha de Jericó, e realmente era muito grande, 15 metros. Pensa numa muralha de 15 metros, tinham casas no meio da muralha, e Raabe morava numa dessas casas. Morava na muralha, e ela então ajudou aqueles homens a descer por uma corda. E na aliança, aqueles homens disseram para Raabe, olha, a tua casa, quando nós estivermos invadindo essa cidade, lança essa corda, esse de escarlate, ou seja, de uma cor vermelha, e a tua casa, chama toda a tua família, e a tua família não sofrerá mal algum. Bom, partindo disso, eu quero apresentar aqui para os irmãos, o que, o desenrolar dessa história. Veja bem, isso aqui é só uma parte introdutória, para você entender o que Deus quer dizer para nossas vidas nessa noite. Existem personagens bíblicos, que são conhecidos pela sua profissão, pela sua ocupação. Por exemplo, Davi era, quem sabe, pastor de ovelhas. Nemias, um construtor. Pedro, apóstolo Pedro, era um pescador. Mateus, era um cobrador de impostos. José, o pai terreno de Jesus, era carpinteiro. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um construtor de, fazia tendas. Cada um tinha a sua profissão. E agora eu te pergunto, e Raabe, qual que era a ocupação dessa mulher? O nome Raabe, ele está relacionado à prostituição. A Bíblia não faz mistério, nem tenta encobrir essa questão. Raabe era uma prostituta. Ela é identificada na Bíblia como prostituta. Presta bem atenção, irmão, nós estamos começando. Presta bem atenção, que isso é importante. Olha, em Josué capítulo 2, versículo 1, ela é chamada Raabe a prostituta. Em Josué 6, versículo 17, Raabe a prostituta. Josué 6, versículo 25, Raabe a prostituta. Como se não bastasse. Aqui é o Velho Testamento, pula para o Novo Testamento. Lá em Hebreus 11, versículo 31 também. Menciona Raabe como uma prostituta. Em Tiago, novamente, Raabe é mencionada como uma prostituta. Essa era a ocupação de uma mulher chamada Raabe. Eu imagino que Raabe já tinha desistido de qualquer tipo de esperança. De ter a sua vida transformada. Porque a Bíblia não nos dá indícios de como é que Raabe se tornou uma prostituta. A Bíblia não nos fala muito da sua família. Qual Deus ela servia. Nós sabemos que ela era pagã. No entanto, essa mulher, de uma forma surpreendente, ela é mencionada também na galeria dos heróis da fé. Em Alá, em Hebreus 11. O seu nome está relacionado ao lado de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés. Tremendo isso. É por isso que Deus colocou no meu coração esse tema. O agir de Deus nas improbabilidades. É improvável, para quem é humano como nós, somos todos muitos preconceituosos, de escolher uma prostituta. De escolher alguém que nós consideramos sujo, pecador. Mas Deus quer nos ensinar alguma coisa. O que nós podemos aprender com a história de Raabe, para colocarmos em prática em nossas próprias vidas. Agora eu vou pedir para você abrir, lá em 1 Coríntios. Capítulo 1. Para não dar trabalho para quem está abrindo, é lá no capítulo 1. Versículo 27 ao 29. O agir de Deus nas improbabilidades. Amados, 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas viz deste mundo, e as desprezíveis. E as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Oh, aleluia. Primeiro ponto que eu quero discorrer junto com você, meu irmão, na presença do Senhor. Deus trabalha sim com o improvável. Exemplos bíblicos, temos um monte. A chamada de Moisés. O libertador do povo do Egito, que Deus levantou. O homem era agago. A Bíblia fala que ele era o homem mais manso da face da terra. Deus escolhe o improvável, para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E esse homem, começa a questionar a Deus. Senhor, eu não posso fazer isso. Quem conhece a história de Moisés? Quem já leu a história de Moisés? Quando Deus o chama, ele fala, Senhor, eu não posso. Ele começa a dar desculpas. Ele fala, é improvável que seja eu o escolhido de Deus, para libertar o povo do Egito. Aí Deus fala assim, Moisés, pega o seu cajado, joga ele no chão. E Moisés, outra coisa, irmãos, é improvável. Quem aqui já viu um cajado se transformar em uma serpente? É improvável. Mas Deus trabalha no improvável. Deus trabalha naquilo que é impossível para mim, que é impossível para você. Quando você olha para você mesmo e diz, como é que eu posso fazer isso? É Deus que nos capacita, irmãos. Quer outra coisa improvável? Deus fala para Moisés, Moisés, enfia a tua mão dentro do teu peito, sobre as suas vestes. E agora tira. Quando ele enfiou a mão dele, estava limpinha. Quando saiu, estava leprosa. Outra coisa improvável. Tanto no cajado que se tornou uma serpente, como na mão que ficou-se leprosa, se tornou leprosa, Deus mostrou o seu poder para Moisés, dizendo, Moisés, fique tranquilo, porque eu trabalho com aquilo que é improvável. Você quer ver outra coisa improvável? Chega até da raiva. Davi, ele não pôde construir o templo, mesmo tendo preparado tudo. Você imagina. Você acha que Davi pensou que ele não iria construir o templo? O templo do Senhor? Preparou tudo que era necessário para levantar o templo. De repente, Deus diz a ele, não, eu trabalho com o improvável, Davi. Fica tranquilo. Coube a seu filho Salomão levantar o templo do Senhor. Você quer ver outra coisa improvável? É absurdo. Deus manda que Elias seja sustentado por uma viúva. A viúva naquela época, irmãos, ela que tinha que ser sustentada. era o contrário. Era o contrário. Porém, Deus mais uma vez mostra para mim e para você hoje que Deus trabalha assim, da maneira que Ele quer. Ninguém tem que ensinar Deus a ser Deus. Deus é Deus e Ele trabalha com a loucura. Não é verdade? Diz que eu estou errado, irmão, porque nós lemos que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus trabalha com o improvável. Fala isso para o teu irmão. Fala, Deus trabalha com o improvável, irmão. Essa é a primeira lição que nós vamos aprender hoje da vida de Raab. A segunda, a salvação de Deus alcança todos os pecadores e todos os povos. Raab, irmão, era uma prostituta e uma gentia. Para quem não entende o que é a palavra gentil, era o povo que não fazia parte do povo de Israel. Era o povo gentil. Nós somos gentis. O apóstolo Paulo pregou para os gentios. Somos nós, irmãos. Nós somos fruto disso. Só que naquela época Jesus ainda não tinha vindo. Não havia sido encarnado o Salvador. Aquele que estaria remindo toda a humanidade. O pecado da humanidade. Essa história ensina, a história de Raab, irmãos, ensina de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Olha para o mais vil. Olha para o mais sujo. Olha para aquele que você fala assim, misericórdia. Pois bem, esse também foi alcançado pela graça de Deus. Para mim e para você é difícil vermos isso. É difícil vivermos isso, irmãos. Não podemos ser hipócritas. Às vezes quando a gente passa na rua vê um noinha. Ele também tem direito à graça de Deus. Ele também tem direito porque esse, essa graça que aqui sempre foi falado é o favor e merecido de Deus. Oh, aleluia. Deus estende a sua mão para salvar uma prostituta que se volta para ele com fé. Raab acreditou na palavra de Deus quando aqueles homens fizeram uma aliança com ela. E em Romanos capítulo 5 20 a 21 nós vamos ver essa graça que é manifestada em nossas vidas e no pior dos pecadores. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado superabundou a graça para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então quando você olhar para mim irmãos vocês vão ver um homem pecador. Quando eu olho para você eu enxergo um homem pecador. Mas quando nós olhamos através da graça nós vamos ver que Jesus Cristo é como se colocássemos um óculos é assim como Deus nos vê quando Deus olha para você ele não olha antes para você antes de colocar a lente do seu filho Jesus Cristo aquele que morreu aquele que deu a sua vida por amor a mim por amor a você para que você tivesse a esperança da vida eterna oh aleluia Raabe era uma estrangeira pagã sim porém a sua vida hoje ilustra a promessa de Deus feita a Abraão lá em Gênesis capítulo 12 do versículo 1 ao 3 que diz assim que os seus descendentes e todas as famílias da terra através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra não está dizendo algumas não não coloca um tempo olha até dois mil as famílias todas as famílias da terra serão abençoadas não ele diz sem tempo sem limitações ele fala assim todas as famílias da terra serão abençoadas eu e você estamos debaixo dessa promessa eu e você estamos debaixo dessa benção porque o senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa ele é Deus glória ao teu nome senhor os propósitos de Deus se primeiramente nós vimos aqui que Deus trabalha com o improvável depois nós vemos que a salvação de Deus alcança todos os pecadores e todos os povos nós vamos ver agora entender e aprender através da vida de Raab que os propósitos de Deus revelam a sua glória os propósitos de Deus tem um motivo maior do que o meu do que o seu motivo eles revelam a glória de Deus estava conversando ontem com o pastor Osmir um pouquinho que nós conversamos e nós estávamos ele me disse algo que eu parei para refletir ele já tinha pregado sobre isso aqui ele falou a respeito da vida de José José precisou passar por uma determinada luta ele estava lá dentro da cadeia do calabouço do lugar mais baixo que tinha mas foi lá que ele conheceu o homem que eu iria o apresentar a faraó por isso que os sonhos de Deus não podem ser frustrados não é que Deus sonha são os propósitos Deus é um Deus de propósitos as vezes eu me pego pensando nisso a respeito de sonhar não irmãos Deus não precisa sonhar quem sonha somos nós nós precisamos depositar a nossa esperança em Deus Deus não Deus é soberano Deus é ele que determina e determina o que? o seu propósito haverá de se cumprir na minha vida haverá de se cumprir na sua vida também irmão a glória de Deus se revelará na minha e na sua vida o que aconteceu aconteceu com Raab após a queda de Jericó essa mulher foi salva a sua família eu vou convidar você para chegar em casa leia a história de Raab uma história tremenda muito bonita essa história mas o que aconteceu com ela? bom cinco vezes na palavra de Deus o nome Raab estava associado a prostituição eu deixei aqui todas as referências agora no novo testamento oh aleluia isso é tremendo irmãos é por isso que Deus age na improbabilidade chega lá em Mateus agora abre comigo lá em Mateus chega lá em Mateus capítulo 1 nós vamos ver do versículo 5 nós vamos ler 1,5 olha só como que a história já mudou irmãos eu vou explicar o que aconteceu aqui e Salmão gerou de Raab não está falando que Salmão gerou da prostituta Raab está dizendo e Salmão gerou de Raab a Boaz e Boaz gerou de Ruth a Obed e Obed gerou a Gessé e Gessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão da mulher que foi de Urias meu querido quem é que foi Davi? foi um dos maiores reis de Israel e de onde que vem a genealogia de Jesus? da casa de Davi aleluia olha Deus tem poder para mudar a minha história Deus tem poder para mudar a sua história aqui Raab não aparece mais como uma prostituta ela para sempre passa a ser conhecida como Raab a filha de Deus ela se casou com esse homem chamado Salmão juntos tiveram esse filho então Raab ela foi me ajuda a contar não sei se foi Bisa ou Tatara avó de Davi mas ela foi a mulher escolhida por Deus foi Bisa Bisa avó de Davi ela foi a mulher escolhida de Deus para gerar aquele que viria ao mundo para morrer no meu lugar e em seu lugar sabia? dela da descendência dela saiu do ventre de Raab a descendência de Jesus Cristo aleluia é algo tremendo o agir de Deus nas improbilidades mudou o curso da história de uma prostituta uma mulher escolhida para fazer parte da genealogia do salvador da humanidade isso é tremendo irmãos isso é algo que o mundo não consegue entender nós estamos criando muitas vezes expectativas não entendendo os mistérios de Deus Deus é um Deus que age com propósitos mesmo diante das improbabilidades pare para pensar isso irmãos será que é só eu que vivo isso? será que só a minha família vive isso? eu creio que não todo mundo tem alguma história de vida aqui se já não passou está passando se não está passando vai passar que vai depender de Deus para mudar o curso da sua história a fé de Raab é tremenda e ela nos revela algumas coisas e eu quero aqui já essa parte já é conclusiva lá em Hebreus capítulo 11 versículo 31 pela fé Raab a Meretriz não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz aos espias ela teve que crer irmãos se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender é crer de fato que Deus é o Deus que trabalha com improbabilidades Deus falou ao meu coração quatro coisas a respeito da fé de Raab a primeira coragem para decidir a quem servir a Cristo ou ao pecado temos que ter coragem irmãos eu quero agora aqui em nome de Jesus dizer algo que Deus coloca no meu coração que o Espírito de Deus coloca no meu coração para dizer não podemos mais brincar de sermos crentes não podemos mais brincar com coisas santas não podemos mais ficar pensando que somos donos da verdade precisamos sim ter coragem para dizer não ao pecado não adianta um pé na igreja e um pé no mundo não adianta você vir aqui de domingo geralmente de domingo a igreja está lotada misericórdia se Jesus voltar no domingo fui uma vez num lugar aqui em Bauru que chama é a Expo veio um artista gospel e a culpa não é dele a culpa é do povo gritavam pelo nome do homem é como se Jesus Cristo estivesse em segundo lugar e eu disse para minha esposa abraçadinho com ela tinha uma multidão em mão estava assim eu falei ai se Jesus volta hoje ai Jesus amados coragem foi o que Raab teve mulher essa mulher se ela fosse brasileira com certeza ela ia ser daquelas terrinhas sabe nortista ia bater o pé e falar não seria uma mulher derretada sabe por que teve coragem não estou dizendo que as outras mulheres não tem geralmente elas tem mais coragem do que os homens irmãos as mulheres a Raab regaçou as mangas sabe o que que ela fez teve coragem fez uma aliança com o povo de Deus e se ela fez uma aliança com o povo de Deus nós podemos dizer que a aliança dela foi feita com Deus a vida dela foi transformada porque ela teve uma aliança com Deus esse negócio de ficar brincando de crente vem pra dentro da igreja fica namorando lá fora tem crente que vem pra igreja no cu depois do cu vai pro motel irmão segura o cajado ai não estou dizendo que é aqui no meio mas existe e Deus sabe o que Deus fala a respeito disso vai lá em apocalipse quando ele fala com as igrejas ele fala assim vomitar-te ei da minha boca porque você não é quente nem frio é morno o camarada que faz isso que diz que é crente não é crente tem pra andar com Jesus tem que ter coragem coragem irmão quer ter vitória quem quer ter vitória diz amém então tenha coragem que ai você vai ter vitória eu vou ter vitória quando tivermos coragem outra coisa foram quatro pontos que o senhor falou comigo dentro dessa história de Raab Ousadia a primeira coragem e a segunda ousadia para obedecer a visão de Deus pra sua vida aquela mulher teve ousadia Raab foi ousada será que se fosse outra pessoa será que se fosse eu ou você no lugar dela nós agiríamos da forma que ela agiu porque o rei mandou dois mensageiros pra dizer olha tem homens que vieram espiar a terra a nossa cidade chegou ai ela foi ousada para obedecer a visão que Deus tem ou tinha pra vida dela e eu e você o que que nós estamos fazendo lembra que eu disse no começo que é impossível separar a teologia dessa história com aquilo que é o tempo contemporâneo ou seja a aplicação dela para os nossos dias é impossível separar isso porque pastor porque essa história ela tem uma origem uma origem de glória de Deus pra mostrar que é o Senhor que muda a história de uma vida e essa história foi mudada por Jesus Cristo na vida de Raabe como pode ser mudada na minha e na sua outra coisa não adianta ter coragem nem ousadia se não houver determinação em prosseguir na vontade de Deus tá eu conheço a vontade de Deus o que que eu faço com isso vou perseverar se eu sei qual é a vontade de Deus pra minha vida se você sabe qual é a vontade de Deus pra sua vida o que que você vai fazer com isso irmão tem que ser determinado e falar eu vou seguir em frente há muitos anos atrás eu não sei quantos que eu tô ficando velho e quando a gente vai ficando velho a gente vai se esquecendo os cabelos vão caindo a barba vai ficando branca mas Deus me deu uma canção que fala caminharemos sempre em frente não voltaremos para trás pra onde nós estamos caminhando irmão pra frente aí ó já aprenderam glória a Deus amados temos temos que prosseguir em frente com ou sem lutas com vitórias ou só nas batalhas temos que seguir em frente irmãos agora uma coisa que me chamou muita atenção na história de Raab que é o quarto ponto que Deus falou comigo atitude de amor próprio eu falei mas senhor o que o senhor quer dizer com isso atitude de amor próprio aí Deus me fez lembrar no meu coração aquele versículo muito conhecido quando Deus pega e divide os mandamentos ele fala assim amarás o teu próximo como? você pode amar o teu próximo se você não se ama? de jeito nenhum porque o que você não quer pra você você também não pode desejar pro próximo não é verdade? e Raab não parou pra se questionar sabe aquela baixa estima? ah eu não sou ninguém eu sou uma prostituta todo mundo me usa não ela tinha amor próprio e você? você acha que ser um Zé banana não é ninguém? levanta essa cabeça irmão irmã levanta essa cabeça eu estou dizendo isso aqui em nome de Jesus Deus não chamou você pra você ser esmagado como um macaco pega a banana e esmaga na mão Deus te chamou pra ser vitorioso Deus te chamou pra que você fosse alguém valoroso Deus te chamou pra que você cumprisse aquilo que está determinado por Ele a proposta de Deus pra sua vida eu sei que é muitas vezes é difícil ouvir Deus dizer algumas coisas como essa mas Ele quer que eu e você possamos levantar a nossa cabeça e olhar olha os campos estão brancos a colheita está pronta cadê os ceifeiros irmãos? sou eu é você o que estamos fazendo com o nosso chamado o chamado que Deus tem irmãos cada um tem um chamado não pensa que você nasceu né causalidade não acontece isso o fato de você ter sido gerado no ventre da tua mãe é porque Deus tem um propósito e tem um chamado específico para a tua vida seja Ele qual foi irmão lavar o banheiro da igreja evangelizar orar irmãos ministério de intercessão todo mundo quer evidência todo mundo quer estar aqui em cima todo mundo quer ser alvo de ser olhado contemplado a verdade é essa pode me chamar do que for de retrógrato de conservador tem certas coisas que não que não me impressionam ah que banda maravilhosa viu cantar você canta no banheiro da sua casa olha até o periquito canta o papagaio né até o papagaio canta Deus não tem não está procurando isso irmãos sabe o que Deus está procurando adorador adorador que adore em espírito em verdade não precisa de banda ontem os homens aqui eu parava com o violão e ficava meu Deus é isso que Deus quer as homaradas da voz grossa porque ele vive Jesus vai derrubar as paredes da igreja irmãos ninguém ninguém impressiona Deus é nós que nos deixamos ser impressionados por homens preste atenção nisso ninguém impressiona Deus somos nós que nos deixamos sermos impressionados pelos homens mas Deus quer mudar essa história assim como mudou a história de Raab amém irmão eu vou terminar com uma leitura lá no livro de Tiago capítulo 2 eu vou ler do versículo 18 ao 26 e aqui eu concluo essa palavra pela graça de Jesus Cristo fé sem obras é morto vamos despertar mas dirá alguém tu tens a fé e eu tenho as obras mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras tu crês que há um só Deus fazes bem também os demônios creem e estremecem mas ó homem vão queres tu saber que a fé sem obras é morta porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que as obras a fé foi aperfeiçoada aleluia e cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça e como e foi chamado o amigo de Deus vede que o homem é justificado pelas obras e não pela fé aí vem de novo de igual modo Raab a Meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho porque assim como o corpo sem espírito está morto assim também a fé sem obras é morta amém fiquem de pé por favor o corpo o corpo E aí